trabalho da Comissão. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Tenho de confessar que eu estive a pensar em perguntar ao Sr. Timmermans em que repetisse a parte que disse sobre Portugal, que me interessou muito. Essa declaração política relativamente à forma como Portugal foi tratado em comparação com a Alemanha. Mas, enfim, não vou pedir-lhe que repita. Gostaria de levantar uma questão. Relativamente uma das suas tarefas mais difíceis a arbitragem nos acordos de comércio livre. Após a consulta pública, a Comissão elaborou uma comunicação dizendo que isto era a estabelecer contactos procurando melhorias relativamente a essa questão. Mas ela não tomou uma decisão relativamente à inclusão dessa resolução de arbitragem, de conflitos por arbitragem no acordo com os Estados Unidos. A funcionamento dos tribunais de arbitragem, a ligação entre isso e as medidas nacionais e os mecanismos de atualização. Mas a Comissão já está a dizer uma coisa. diz-nos que que se vai assegurar que a jurisdição dos tribunais nos Estados-membros não será limitada por regimes especiais para investidores. ou seja, que de qualquer forma, qualquer que seja um mecanismo de arbitragem, não vai limitar as competências judiciais nacionais. Eu gostaria de tentar perceber o que é que isto quer dizer. Normalmente, a arbitragem é uma alternativa às competências judiciais. Acho que já não será uma alternativa que deverá incluir sempre um mecanismo de revisão judicial das decisões tomadas por esses tribunais de arbitragem. Poderíamos continuar a ter essa arbitragem nos acordos, mas evitar qualquer tipo de limitação das competências judiciais nacionais. Gostaria que Nulo explicasse melhor.